O programa Saber Direito desta semana é com o professor Luciano Andrade Pinheiro e o curso é sobre direito autoral. Se você tiver dúvidas sobre um assunto é só mandar um e-mail para nós saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet, só acessar o site www.tvjustiça.just.br Olá, meu nome é Luciano Andrade Pinheiro, nós estamos aqui hoje para aprender um pouquinho sobre direito autoral. Eu sou professor de direito autoral, um entusiasta da matéria e sou advogado também em Brasília. Para começar, uma curiosidade. Direito autoral é uma expressão que só existe no direito brasileiro. Em todos os lugares do mundo, pelo menos no mundo ocidental, se conhece o direito autoral nosso como direito de autor e os direitos que lhe são conexos. E nos países de língua americana, de língua inglesa, perdão, eles usam a expressão copyright. Aqui no Brasil a gente criou essa expressão direito autoral para designar o direito de autor e aqueles direitos que são conexos ao do autor. São os direitos das empresas de radiodifusão, dos artistas e intérpretes e executantes. Mas isso a gente vai ver mais lá na frente. O que a gente precisa compreender de início, até por uma fixação metodológica, é diferenciar a propriedade industrial do direito autoral. Há uma confusão recorrente nesses dois ramos do direito, porque ambos fazem parte do que a gente chama de propriedade intelectual. Esse ramo do direito, propriedade intelectual, ele gera dois outros ramos do direito, que são o direito autoral e a propriedade industrial. Hoje a gente vai estudar exclusivamente o direito autoral, porque eles são bem diferentes. Primeiro, a legislação é completamente diversa. No direito autoral a gente tem a lei 9.610 de 98 e a propriedade industrial 9.279 de 96. São duas leis recentes, a gente pode dizer isso, mas são excludentes. Um objeto de uma exclui o objeto da outra. Raramente você vai ter uma conexão entre o direito autoral e a propriedade industrial. O direito autoral, eu costumo dizer para os meus alunos que é um direito mais belo. Por que mais belo? Porque ele trata das artes, ele trata da ciência, ele trata de música, trata de cinema, trata de literatura, trata de, enfim, obras de artes plásticas. Enquanto que a propriedade industrial, ela trabalha com marca, com patente, com obras, com invenções que são dirigidas à utilidade. Enquanto que a gente está no âmbito da cultura aqui no direito autoral. Ambos, por que que fazem parte do que a gente chama de propriedade intelectual? Porque tanto a propriedade industrial quanto o direito autoral trabalham com o produto, o esforço do intelecto humano. Quando o homem pensa e exterioriza esse pensamento, a exteriorização do pensamento se dá de duas formas. Ou de uma forma utilitária, que é a preocupação da propriedade industrial. Ou ele se, o esforço intelectual é direcionado a produzir arte, que é a preocupação do direito autoral. A gente tem algumas particularidades no direito autoral e na propriedade industrial que separam nitidamente uma da outra. Por exemplo, para a propriedade industrial, a questão do registro, ela é obrigatória. Não se tem propriedade industrial, não se tem direito sobre uma marca ou sobre uma patente sem o registro. O registro se dá num órgão, numa autarquia federal chamada Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI. E esse registro é concessivo do próprio direito sobre a marca ou sobre a patente. Já o direito autoral não. Prevalece a informalidade no que diz respeito à obtenção do direito. A gente tem, basta no direito autoral que se exteriorize o pensamento, se coloque ele numa forma tangível ou intangível para que nasça o direito de autor. Já na propriedade industrial, como eu disse, não adianta só exteriorizar o pensamento de forma utilitária. Você tem que, obrigatoriamente, ter um registro dessa obra, dessa criação ou dessa invenção, melhor dizendo, porque, precisamente, a lei trata do termo invenção, gênio inventivo, enquanto que a lei de direito autoral trata a exteriorização do pensamento como um gênio criativo. Ou seja, as duas leis já trazem essas diferenças. E você percebe, desses dois arcabouços legislativos, da lei 9.610 de 98 e da lei 9.279 de 96, a primeira de direito autoral, a segunda de propriedade industrial, que elas são, como eu disse há pouco, excludentes. Você tem diversos artigos onde você vai perceber que a propriedade industrial, ela exclui de sua proteção o que é protegido pelo direito autoral. Por exemplo, se eu escrevo um livro e o título desse livro, ele é absolutamente criativo, ele é um título inovador, vamos dizer assim, e eu tento registrar no INPI esse título do livro, ou o próprio livro, eu não vou conseguir, porque o INPI vai cuidar da marca e da patente. O direito autoral, que cuida do livro e cuida do título, ele não precisa de registro. E o INPI, provavelmente, vai me negar esse registro, porque as leis, elas são, como eu disse, excludentes. Tudo que é do direito autoral não é da propriedade industrial. Mas essa é uma das diferenças. Existem outras. Por exemplo, a questão da titularidade do direito. A titularidade do direito autoral, ela só é concedida originariamente ao autor, pessoa física. Só o autor pode criar. Só a pessoa física pode criar para o direito autoral. Por que só o autor? Porque só ele é dotado de gênio. A pessoa jurídica, ela não tem capacidade intelectual. Ela não vai produzir pensamento, exteriorizar pensamento. Por isso que o direito autoral exclui, a princípio, a titularidade da pessoa jurídica como, enfim, direito, ter direito de autor. Enquanto que na propriedade industrial, a gente não vai ter essa disciplina. Porque, normalmente, a criação na propriedade industrial, ela é feita de uma forma, como eu disse, utilitária. Ela tem uma finalidade prática. Ela tem uma finalidade comercial ou industrial. O próprio nome já diz propriedade industrial. Sendo assim, normalmente, o que é produzido dentro da área de propriedade industrial é produzido de uma forma utilitária pela indústria, por uma pessoa jurídica. Então, a titularidade na propriedade industrial, ela nasce já originariamente da própria pessoa jurídica. Enquanto que no direito autoral, você exclusivamente, ou quase que exclusivamente, a gente vai ter uma exceção ou outra aí, mas a gente vai ver isso no futuro. Vamos falar em regra. Em regra, o direito autoral só permite a titularidade originária da pessoa física. O momento que nasce o direito autoral e o direito de propriedade industrial também é diferente. O direito autoral, ele nasce exatamente no momento em que o autor exterioriza seu pensamento e coloca ele, fixa ele num suporte, seja ele tangível ou intangível. Enquanto que na propriedade industrial, o direito, ele só nasce com o registro. Ou seja, o registro é obrigatório, enquanto que no direito autoral, ele é optativo. Eu posso registrar minha obra? Posso registrar uma música? Posso registrar um livro? Posso. É um meio exclusivamente de prova de titularidade, mas ele não concede a titularidade. É uma diferença substancial. Enquanto que na propriedade industrial eu preciso pegar, preencher um formulário, ir até o INPI, pagar uma taxa, pedir o registro. Abre-se um processo com impugnações de várias naturezas, de gente que acha que aquilo não é novo, que aquilo já existe antes, que confunde com a propriedade industrial de outra pessoa. No direito autoral, não. Nada disso. No direito autoral, basta que eu exteriorize o pensamento, fixe ele num suporte tangível ou intangível, que nasce a criação. A lei de direito autoral é uma lei, como eu disse, nova. É uma lei de 98. Pode-se pensar assim, mas 98 já se vão aí mais de 20 anos. Perdão, mais de 10 anos. E ainda assim é uma lei nova? É uma lei nova. O direito autoral é um direito novo. Antes da lei de 98, a gente tinha uma lei em 73, que foi substancialmente modificada. E antes, no Código Civil de 1916, a gente tinha alguma coisa ali de direito autoral. A propriedade industrial também é um ramo novo. Também é um ramo novo do direito. A lei é de 96, como eu disse agora há pouco. Uma outra diferença que a gente vai ter dentro da propriedade industrial e do direito autoral é o prazo de duração do direito. A gente vai aprender em outras aulas que o prazo do direito autoral, que eu já vou adiantar agora, ele é de 70 anos. 70 anos contados a partir de 1º de janeiro, após a morte do autor. O autor morre nesse ano, 1º de janeiro do ano seguinte, começa a contar os 70 anos de duração do direito. Esse prazo na propriedade industrial, ele existe, mas não é de 70 anos. E ele também existe para algumas invenções. Eu vou adiantar para vocês que, por exemplo, a marca não tem prazo de duração. A marca, ela tem um prazo, só que ele pode ser renovado indefinidamente. Ninguém perde, a não ser por inação ou por negligência própria, ninguém perde direito sobre a marca. Basta que esse registro seja renovado periodicamente. Com relação à patente, você vai ter um prazo ali, definido também na lei, mas são diferentes. As naturezas são diferentes, a contagem desse prazo também é diferente e o direito autoral tem essa característica própria. 70 anos a partir de 1º de janeiro, subsequente à morte do autor. Por que esse prazo de 70 anos? Por que 70 anos? Esse prazo, na maioria dos países, é em torno de 50 anos. O que se diz é que é preciso garantir aos herdeiros do autor direito de propriedade, vamos chamar assim de início. A gente vai estudar mais na frente que a natureza do direito autoral não é essa, não é de propriedade. Mas é preciso assegurar o direito de propriedade do herdeiro sobre a obra que seu pai criou. Isso garante para ele o uso, enfim, a exploração da obra por um prazo, que a lei entendeu razoável, de 70 anos, que vai cobrir mais ou menos duas gerações, o filho do autor e o neto. Por isso esse prazo de 70 anos. Enquanto que na propriedade industrial, como eu não estou normalmente lidando com pessoa física, mas com pessoa jurídica, eu não posso contar esse prazo da morte da pessoa. Porque pessoa jurídica pode morrer nunca. A gente tem exemplos de pessoas jurídicas com 200, 300 anos de existência e que provavelmente não vão, não vai morrer ou não vai se extinguir tão cedo. A proteção internacional também é uma outra diferença. A proteção internacional para o direito autoral, ela é automática. Basta que o país, onde se queira proteger a sua obra que você produz no Brasil, tenha relações diplomáticas, tenha relações de direito com o Brasil. Ela vai ser automática. Enquanto que na propriedade industrial, eu preciso depositar. A minha patente que obtenho aqui no Brasil, ela não vale em nenhum outro país. Eu tenho que obter a minha patente, o registro da minha marca no Brasil e pegar essa marca, essa patente, esse registro, esse meu pedido que foi feito e foi deferido pelo INPI e ir até o país onde eu pretendo que seja protegida também a minha propriedade e fazer o depósito local. É um processo mais celere, mas é necessário também. Essa proteção, ela não é, como eu disse, automática. A gente já sabe, então, que a propriedade industrial e o direito autoral, eles são absolutamente diferentes. Não há conexão entre um e outro. O direito autoral, ele, como eu disse, ele nasce do próprio ato de criação e a propriedade industrial do ato do registro. Assim, quando for concedido o registro pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Como é que eu justifico o direito autoral? Como é que eu justifico a existência desse direito? É preciso a gente estabelecer que não é a existência do direito autoral, ela ainda é controvertida. Apesar de ser um direito que está estabelecido no artigo 5º da Constituição, um direito fundamental, portanto, ele é um direito que ainda sofre críticas. Ele ainda sofre, digamos assim, restrições, tanto da academia, quanto das próprias pessoas, dos próprios usuários de arte. Pessoas dizem, por exemplo, que hoje em dia, eu não preciso, por exemplo, na internet, eu não preciso ter uma obra, eu não preciso ter, ter no sentido de propriedade, ter um livro, ser proprietário de um exemplar. E basta que eu veja isso, basta que eu tenha acesso a essa obra. E, portanto, se eu não preciso mais do material, digamos assim, do suporte onde foi fixada aquela obra, para que proteger? Para que ter direito de autor? Uma outra crítica que se faz com relação ao direito de autor é que o direito autoral, e isso é até intuitivo você perceber isso, ele é um direito que promove um privilégio do autor sobre a obra que impede que a obra circule. A gente vai aprender nas próximas aulas que um dos direitos, por exemplo, que o autor tem é de retirar a obra de circulação ou nem colocá-la. Eu posso criar um livro, posso escrever um livro, posso criar uma música e simplesmente guardá-la para mim. Ou, depois que colocá-la no mercado, retirá-la do mercado. Como eu consigo conciliar esse tipo de situação com o direito da coletividade, por exemplo, ao acesso à cultura, ao acesso à educação? Essa é uma crítica muito severa que se faz ao direito. O direito autoral. Como o direito autoral é um impeditivo à circulação das obras, na medida em que o autor tem o poder de decidir se a obra vai ao mercado, ou se ela vai permanecer no mercado, ou se ela vai ser copiada, se ela vai ser traduzida, se ela vai ser adaptada, se ela vai ser, enfim, editada, no momento que o autor decide não fazer ou não permitir que a obra seja editada, que ela seja reproduzida, que ela seja comercializada, que ela seja traduzida, eu impeço que as pessoas, que a coletividade, tenham acesso a isso que foi escrito, aquilo que o autor criou. Como eu consigo conciliar um direito que é individual com o direito coletivo ao acesso à obra? Isso também é uma crítica severa que se faz. A coletividade quer conhecer a obra, ela tem necessidade de saber daquilo que foi introduzido na cultura, de permanecer e da forma mais ampla possível. É um direito que a coletividade tem. Se a coletividade, então, tem esse direito, esse direito de acesso à cultura, de acesso à educação, e o direito autoral é um impeditivo, de certa forma, a esse acesso, as pessoas, tem gente que até hoje diz que o direito autoral não deveria sequer existir. Por que proteger o direito autoral? Existem as críticas, mas existe quem defende também o direito autoral, e eu, evidentemente, sou um deles. Por que proteger o direito autoral? A primeira justificativa que se pode dar é uma justificativa também de natureza social. É justo proteger o autor. É justo proteger, dar direito àquele que cria, àquele que se esforça intelectualmente para produzir algo. É justo que se remunere ele, que se garanta a ele direitos sobre aquilo que ele produz. A crítica que se faz com relação a esse pensamento é que, na medida em que o direito autoral protege alguma coisa que não é tangível, o pensamento exteriorizado, fixado em um suporte, e aqui a gente tem que fazer uma diferença já grande também, que o direito autoral não vai se preocupar, ele não vai proteger o material, o livro físico, o papel. É aquilo, é o pensamento que se forma no papel, é a forma de expressão que está ali, impressa no papel. Mas não é o papel, não é o exemplar. Então, a crítica é justamente essa. É justo garantir direito ao autor sobre o papel, sobre a exteriorização do pensamento, mas a exteriorização do pensamento permanece no mundo. Ele está aí, no mundo das ideias. Se eu não consigo pegar naquilo que é objeto do direito, já que não é o papel, já que não é o livro, por que proteger? Como proteger? E eu continuo dizendo, é justo, o autor cria, ele tem um esforço intelectual, e ele deve ser protegido, deve ter o seu direito protegido, sobretudo, para que ele continue produzindo. É uma grande, digamos assim, falácia achar que o autor produz por diletantismo. Ele produz porque ele acha que quer continuar produzindo, que ele quer aumentar a cultura, que ele quer aumentar... Não. O autor pode até produzir com esse sentido. Conheço autores, por exemplo, que disponibilizam gratuitamente suas obras na internet, não querem ser sequer remunerados por isso. Mas o autor, normalmente, ele quer ter o direito, ele quer ser remunerado por aquilo. E, querendo, ele vai continuar produzindo. Ele não vai precisar trabalhar em outra coisa. Ele vai poder, com o direito autoral e aquilo que é produzido, com aquilo que é gerado com a publicação de suas obras, ele vai ter o seu direito, então, ele vai ter o estímulo de continuar produzindo a obra intelectual. Me parece que temos uma pergunta agora. Vamos a ela. Eu gostaria de saber qual a principal diferença entre a propriedade industrial e o direito autoral. Como eu disse agora há pouco, a diferença básica entre a propriedade industrial e o direito autoral é o esforço intelectual. O esforço intelectual dirigido às artes, ele é do direito autoral, é preocupação do direito autoral. Enquanto que o esforço intelectual dirigido à invenção, à utilidade, ele é preocupação da propriedade industrial. Enquanto que a propriedade industrial trata de marcas e patentes, o direito autoral vai tratar de arte, de ciência, de literatura, de cinema, de música. Espero ter respondido a pergunta e vamos voltar, então, à aula. Desenvolvimento cultural, então, é a segunda justificativa que a gente pode dar ao direito autoral. O direito autoral, ele permite que o autor, ele continue produzindo. Ele dá, no momento que o direito, a legislação garante ao autor uma remuneração, não a remuneração, mas o direito que permite ao autor receber por aquilo que cria, ele vai se sentir estimulado a continuar produzindo. Isso dele continuar produzindo, ele aumenta a cultura, ele aumenta a produção cultural. E isso em benefício não só dele, mas de toda a coletividade. O prestígio nacional também é uma outra justificativa que se dá à existência do direito autoral. É recorrente, e aqui no Brasil a gente sabe disso, que o autor, quando ele produz, e ele produz obra com qualidade, seja livro, seja música, ele acaba se tornando conhecido no mundo inteiro. Ele acaba se tornando, levando o nome do país, do país de origem dele, para outros lugares, no momento que ele é traduzido. E isso torna o país, o nosso próprio país, conhecido internacionalmente também. Isso, o prestígio nacional, também é uma justificativa que se dá à proteção do autor. Imaginemos se não existisse direito de autor e aquilo que fosse produzido caísse imediatamente no que a gente chama em domínio público, onde não houvesse proteção do nome do autor, não houvesse proteção da obra, que qualquer um pudesse copiar, qualquer um pudesse... Imaginemos esse mundo sem o direito de autor. Como é que se daria isso? Qualquer pessoa produziria um pensamento, colocaria ele no mercado, no mercado não propriamente dito, porque, na medida que ele não tem direito sobre essa obra, ele vai simplesmente jogar no mundo aquela obra e sem poder controlar, de forma nenhuma, a reprodução, a adaptação, a transformação daquela obra. Se perde, inclusive, a identidade entre aquilo que foi produzido e o seu próprio autor. Na medida em que um dos direitos de autor, por exemplo, é colocar um nome, é dar paternidade a uma obra intelectual, eu não vou conseguir ter controle, eu não vou conseguir ter identidade entre a obra e aquele que produziu. Percebam, uma obra de Jorge Amado, e para falar da minha Bahia, uma obra de Jorge Amado, ela é de Jorge Amado desde que, quando Jorge Amado produziu, até o fim da eternidade. A eternidade não tem fim, mas vai ser eterna. A obra permanece de Jorge Amado. Capitã de Areia vai ser de Jorge Amado sempre. Eu consigo identificar, numa obra que foi produzida, como, por exemplo, Capitães de Areia, a genialidade do autor, do Jorge Amado. Imagine uma situação onde não existisse direito autoral, que a lei não garantisse, que a Constituição não garantisse o direito de autor. Eu não conseguiria ter essa identidade entre a obra Capitães de Areia e o seu autor, Jorge Amado. Aquilo simplesmente seria colocado, jogado no mundo, se perderia a identidade. O autor, Jorge Amado, não se sentiria, provavelmente, estimulado a continuar criando. E, acredito eu, todos perderiam com isso. Tanto o autor, quanto nós, que somos apreciadores de literatura, de música, de arte, de um modo geral, perderíamos, porque deixaremos de ter acesso a essa obra. Novas obras, perdão, melhor dizendo. Uma outra justificativa que se dá é a importância econômica do direito autoral. Se você, se o aluno for pegar uma pesquisa da importância econômica da indústria, vamos dizer assim, da cultura no país ou no mundo, vai ter uma surpresa bastante grande. É bastante expressivo a importância econômica daquilo que é gerado dentro do direito autoral para a economia de um país. Porque nós estamos falando de cinema, nós estamos falando de música, nós estamos falando de literatura, nós estamos falando de artes plásticas, nós estamos falando, se a gente incluir os direitos conexos, a gente está falando de, por exemplo, televisão, a gente está falando de rádio, a gente está falando de internet, a gente está falando de teatro. Tudo que a gente gosta está dentro do direito autoral, de uma forma ou de outra, protegido pelo direito. Isso gera renda, isso gera receita, isso faz movimentar a economia. Não sem razão é uma preocupação constante dos governos, não só brasileiros, mas como de todos os governos praticamente do mundo ocidental, que o mundo oriental tem uma relação um pouco diferente daquilo que a gente conhece como direito sobre aquilo que se produz, a gente tem, a relação é um pouco diferente. Uma preocupação que o direito que os governos têm, por exemplo, com a chamada pirataria, que nada mais é do que aquela reprodução da obra sem autorização. É onde você encontra um mercado que ele existe, ele é incontrolável, mas que ele continua e que continua sendo alvo de preocupação do governo. Por quê? Porque o direito autoral, ele gera uma redução, perdão, uma redução, ele gera um aumento da economia e, portanto, gera impostos. E, enquanto que o pirata, a pirataria, a gente não vai ter essa geração, porque, como é ilícito o uso, a gente vai ter uma reprodução sem pagamento de imposto, enfim. Me parece que tem uma segunda pergunta agora e eu vamos lá para responder. O direito de autor é um direito fundamental? O direito autoral é, sim, um direito fundamental. Ele está previsto no artigo 5º, inciso 27 da Constituição Federal. É um direito que está lá entre os direitos e garantias fundamentais do cidadão. E é assim não só no Brasil, ele é assim praticamente no mundo ocidental inteiro. Ele é garantido. Ele está, inclusive, na Declaração Fundamental dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, ele é fundamental, é cláusula pétrea da Constituição e, provavelmente, a gente vai, apesar das críticas que vimos agora há pouco, a gente vai continuar com esse direito daqui por muito tempo. Até que se mude a Constituição, que a gente não espera e nem acho provável que aconteça, o direito autoral vai continuar existindo e vai continuar sendo direito fundamental. Existe uma diferença, e voltando aqui um pouco para a aula, mas ainda tratando da questão do direito fundamental, o direito autoral no Brasil, ele é um direito fundamental individual. Existe uma particularidade, por exemplo, como o americano trata o direito autoral, que lá eles chamam de copyright, que é uma diferença substancial com relação à legislação brasileira, com relação ao estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal e que vale, merece um comentário. Bom, dentro da Constituição americana, existe lá uma sessão onde está estabelecido o poder do Congresso, os poderes do Congresso Nacional americano. Entre os poderes do Congresso Nacional americano, há um, que é promover o incremento das artes e das ciências, as palavras não são exatamente essas, mas o sentido é esse, promover a criação, a invenção, a produção cultural por meio da proteção do inventor e do autor. Perceba a diferença entre o que está estabelecido na Constituição brasileira e o que está estabelecido na Constituição americana, porque isso vai gerar também uma visão que eles têm, que nós estamos criando de interpretação do nosso artigo 5º, inciso 27, e que, no meu entender, é salutar. Vejam que o artigo lá da Constituição americana, ela começa a tratar o Congresso promoverá o incremento das artes e das ciências, protegendo o direito do inventor e dos criadores intelectuais, dos autores. O núcleo desse artigo, ele começa com promover a ampliação da cultura, promover a ampliação da ciência. Como é que eu faço isso? Protegendo o direito do autor e do inventor. Enquanto que, no Brasil, a gente vai ter o direito estabelecido de uma forma mais direta. Eu não tenho esse núcleo na norma de promover o incremento da cultura. Eu não vou ter esse núcleo de promover o incremento da ciência, da indústria, das invenções. Eu vou ter simplesmente um direito que é dado individualmente ao autor. O direito é individual. Ponto. Está lá no artigo 5º, inciso 27. Isso é uma diferença substancial no momento em que a gente vai interpretar o direito autoral. No momento em que uma pessoa vai pedir judicialmente um que se reconheça o direito sobre aquilo que se produz. Perceba, nos Estados Unidos, para que alguém tenha algo protegido pelo direito autoral, é preciso partir de uma premissa que foi estabelecida na Constituição Federal deles, de que, para haver direito, para a lei reconhecer o direito sobre aquilo que aquela pessoa produz, é necessário que aquilo que esteja sendo produzido seja um incremento à cultura, seja um incremento à ciência, seja um incremento às artes, seja um incremento à produção e à inovação industrial. Enquanto que, no Brasil, como eu disse, o direito é simplesmente individual. As pessoas tendem a achar que, simplesmente porque transmitem um pensamento, expressam um pensamento, exteriorizam um pensamento e fixam ele, seja ele qual for, num suporte tangível, que aquilo imediatamente e automaticamente já estaria protegido pelo direito autoral. E isso não é verdade, isso não é verdade. Existem requisitos para a proteção pelo direito autoral que precisam ser rigorosamente cumpridos, sob pena de não se ter essa proteção. Nós vamos ver nas aulas subsequentes a essa, que o objeto do direito autoral, aquilo que o direito autoral garante proteção, necessariamente precisa cumprir um requisito, por exemplo, de originalidade. Ele precisa ter criatividade. Não basta que eu simplesmente faça um traço, um risco, numa folha de papel e queira que aquilo seja protegido pelo direito autoral. Não basta que eu pegue uma fotografia, saque meu celular e tire uma fotografia de qualquer lugar e pretenda que, porque aquilo é uma exteriorização da minha vontade e do meu pensamento, seja protegido pelo direito autoral. Isso é recorrente na justiça, as pessoas irem ao judiciário, portanto, pedir garantias de direito sobre aquilo que não é protegido pelo direito. Tem um caso muito famoso nos Estados Unidos, de duas empresas que brigaram, chamada Feist contra a Rural Telefônica. Eram duas empresas que produziam lista telefônica. Uma copiou a lista telefônica da outra. E, por uma, digamos assim, uma esperteza, a que foi copiada descobriu da seguinte forma. Num ano, ela desconfiou. No segundo ano, ela criou dois ou três endereços fictícios e foi monitorando a segunda empresa para ver se ela ia copiar. E não é que aqueles dois ou três endereços que foram inventados foram copiados. Então, na verdade, a segunda empresa que estava sendo acusada de cópia, ela não estava tendo o esforço de buscar os endereços, ela estava simplesmente copiando. Essa primeira empresa, então, foi ao judiciário. E uma das discussões que se travou é se é possível proteger, por exemplo, uma lista telefônica. A justiça americana, entre outras várias coisas, entre outros vários aspectos do processo, decidiu que também não é possível se obter direito autoral, como a gente chama aqui, copyright, como eles chamam lá, não é possível ter direito de autor sobre uma lista telefônica, entre outras coisas, porque uma lista telefônica não é possível, não tem a capacidade de incrementar a cultura. perceba, aluno e ouvinte das aulas, que esse aspecto, ele é bastante relevante e vai nos servir daqui por diante, de hoje até as próximas aulas que a gente vai ministrar durante a semana, que esse é um elemento fundamental e que deve ter sempre em mente. No momento que eu pegar uma obra intelectual, o que se diz, que o autor diz que é uma obra intelectual, a primeira análise que eu devo fazer, seja pelo direito americano, seja pelo direito brasileiro, é se aquilo serve ao aumento, ao incremento da cultura. Essa é uma pergunta que deve ser feita sempre. Apesar da nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 27, não tratar do tema direito autoral dessa forma, como fez a Constituição americana, é um elemento que a gente deve sempre ter em mente para que essa análise de proteção pelo direito autoral, ela seja curada. Porque é bastante comum, como eu disse, que se vá à justiça pretendendo proteção pelo direito autoral de exteriorizações do pensamento que não são rigorosamente obras intelectuais protegidas pelo direito autoral. A gente vai ter que cumprir uma série de requisitos para que essa obra seja protegida pelo direito. Entre eles, como eu já disse, originalidade, criatividade, eu tenho que fixar ela em um suporte, seja ela tangível ou intangível. Eu tenho que exteriorizar esse pensamento, simplesmente a obra, quando ela está na minha cabeça, quando ela está no plano das ideias. Ela não vai ser protegida pelo direito autoral, a gente vai ver isso também nas aulas subsequentes. E, sobretudo, ter em mente que, aumentando, tendo isso como premissa de que o autor, o direito autoral existe para promover o incremento da cultura, eu vou conseguir justificar a própria existência do direito autoral na medida em que ele é um direito individual, mas que ele serve a alguma coisa. ele serve para o incremento da cultura, ele serve para que as pessoas, a sociedade como um todo, continue tendo acesso à obra, continue tendo acesso a novas obras, a outras obras produzidas por aquele autor que vai se sentir estimulado diante da proteção que o direito vai lhe garantir. No começo da aula, eu disse para vocês que a propriedade industrial e o direito autoral, eles são ramos que eles estão absolutamente separados. A lei, a própria lei, como eu disse, ela trata o direito autoral de uma forma, a 9.610 e a 9.279 de 98, que é a lei de propriedade industrial. Vou fazer uma pausa, porque me parece que tem uma nova pergunta. Como se justifica a proteção do autor e daquilo que se cria? As justificativas são várias. Como eu disse agora há pouco, as justificativas são... Primeiro, eu tenho uma justificativa social. É justo proteger o direito autoral para que o autor se sinta estimulado a continuar criando. Eu tenho uma justificativa de prestígio nacional. O autor, quando ele é protegido e a obra ganha uma amplitude, um mercado muito grande, a própria nação torna-se conhecida. Enfim, a justificativa preponderante, a meu ver, é justamente a do... É justo. É justo porque o autor, ele sendo remunerado por aquilo, ele sendo garantida a ele a exploração daquilo que cria, ele vai se sentir tentado, ele vai se sentir estimulado a continuar criando. E isso em benefício a todas as pessoas. Voltando aqui um pouco para a aula e já fazendo aqui um resumo, um apanhado final, um apanhado para finalizar esse módulo. Eu disse a vocês que a propriedade industrial, ela tem uma lei própria, o direito autoral tem também uma lei própria, lei do direito autoral 9.610, de 98, a lei da propriedade industrial 9.279, de 96, e que elas não se comunicam em princípio. Ou seja, aquilo que é da propriedade industrial não é protegido pelo direito autoral, aquilo que é do direito autoral não é registrável como marca, nem como patente do direito autoral. A gente tem exemplos no judiciário, já aconteceu, por exemplo, de uma discussão, inclusive acadêmica, eu não tenho informação se isso chegou ao judiciário, mas foi noticiado há um tempo que a garota de Ipanema, que é o título de uma música, houve uma tentativa de registro do INPI, ou a utilização desse título, a garota de Ipanema, como uma marca de uma roupa, uma marca, uma designação de uma loja, alguma coisa assim nesse sentido. O curioso dessa história era que quem tentou ou quem estava fazendo utilização dessa música, desse título dessa música, é reconhecida, e pelos próprios autores da música, como a musa inspiradora da própria criação, da própria música. É a verdadeira garota de Ipanema. E essa pessoa estava utilizando esse nome, essa designação, esse título, como uma marca de uma loja ou uma marca de uma roupa, enfim. E houve, na época, uma discussão e uma curiosidade para saber se, em alguma medida, ela teria direito ou se a garota de Ipanema seria de propriedade ou de titularidade daqueles que criaram. Pelo direito autoral, é evidente, e eu já disse aqui, que garota de Ipanema, por se tratar de um título, de uma música, e um título que tem originalidade, que tem criatividade, está agregada a uma música, a uma criação intelectual, ela tem proteção e esse título é protegido pelo direito autoral. O direito vai reconhecer titularidade a esse título a uma pessoa. Quem é essa pessoa? O criador da obra intelectual. E essa segunda, esse segundo usuário, essa pessoa que pretende usar esse título da música como propriedade industrial, como uma marca, vai se dirigir ao ENPI e provavelmente teria o seu registro negado, porque dentro da propriedade industrial, dentro do direito de marcas, não é possível fazer o registro, fazer o registro de um título sobre a proteção da propriedade industrial. Isso está na própria lei. A gente já viu, então, por esse exemplo, é separado. O que é garantido por um não pode ser garantido por outro. Mas há conexões, há conexões entre os dois ramos do direito. Por exemplo, na questão do programa de computador. O programa de computador, ele é tratado por uma lei diferente da de direito autoral. Ele é tratado pela lei 9.609 de 98. Enquanto que a lei a lei de direito autoral é a lei 9.610 de 98. Com relação ao programa de computador, a gente vai ter uma conexão entre a propriedade industrial e o direito autoral, na medida em que muitas invenções, muitas máquinas hoje em dia, elas são produzidas e, portanto, são criadas, são inventadas para serem registradas como propriedade industrial, mas há uma necessidade de existir um programa de computador que faça aquela máquina funcionar. Que aquele programa de computador é específico para aquela máquina, só serve àquela máquina, não serve para mais nenhuma outra coisa e que está agregado àquela máquina de uma forma com que o direito autoral 9.609, que a lei protege o programa de computador, mas também é do ramo do direito autoral, vai estar conectado a uma máquina de uma forma tão intrincada que vai ser possível fazer um registro no INPI dessa máquina junto com esse programa de computador. Mas isso é um tema também para uma outra aula, que é um tema mais complexo e eu acho que essa ideia genérica que nós temos hoje aqui de que são ramos diferentes, marcas e patentes, direito autoral tratando de criações intelectuais, já dá para a gente começar a compreender um pouco esse ramo do direito que é um ramo belo e que trata de coisas tão belas quanto de arte e de literatura, enfim, de artes plásticas, teatro, cinema e música que todo mundo gosta. Espero vocês na próxima aula quando a gente vai tratar do objeto do direito autoral. Vamos compreender os requisitos, o que é que faz uma exteriorização do pensamento parte do nada para ser uma obra intelectual protegida pelo direito autoral. Se você tiver dúvidas sobre um assunto é só mandar um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br